Fala galera, muito bom dia pra você, tá começando o Partiu Bateu, você sabe né, 10 da manhã é a hora de nosso encontro marcado aqui na tela da Band pra falar sobre futebol e muito assunto legal, zoeira e também tem dicas de valor pra você pra esse final de semana e olha, um ótimo feriadão pra você tá, 12 de outubro, dia da padroeira, dia da padroeira do Brasil e também dia das crianças, então um forte abraço, sinta-se homenageado né, você que tem a sua criança interior aí e você que também tá com seu filho aí curtindo o nosso programa, que a gente vai falar sobre muita coisa legal aqui hoje tá, além de falar de Bahia e de Vitória e também da seleção brasileira que quase dava mais um vacilo ontem, mas foi salva a nossa seleção pelos jogadores do Botafogo líder do campeonato, já já a gente fala sobre isso também, vamos trazer pra você a grande chance pra você ganhar dinheiro nessa data, tem como? Claro que tem, não tem jogo do Brasileirão, mas tem jogos importantes de seleções, vamos colocar na tela? Porque no nosso Instagram, arroba Partiu Bateu Oficial, você já sabe o caminho, tem o caminho pra você ganhar mil reais, é isso, você não paga absolutamente nada, tá? Ah, mas é muito difícil, mas cara, você vai ter uma chance, uma oportunidade muito grande, você vai chegar no nosso Instagram aqui ó, arroba Partiu Bateu Oficial, tá? E você vai ver essa postagem que tá na 25ª tentativa pra acertar os placares desses quatro jogos aqui, que são quatro duelos sensacionais, olha aqui ó, o que a gente vai ter, Bélgica e França, você tem que colocar o placar exato desse jogo pra estar concorrendo, aqui a gente tem Alemanha contra Holanda, um jogaço também, rapaz, que desafio aqui pra acertar essas bandeiras, viu? É uma prova de geografia ao vivo pra você, a gente tem também aqui a Argentina jogando contra a Bolívia e Brasil e Peru, jogos da segunda e da terça-feira, então a gente vai dar um tempinho aí mais longo pra você poder participar, e aí o que que acontece? Você acertou dos quatro placares, você ganha mil reais, é isso, acertou, ganhou, o que é muito difícil de acontecer, o que é se duas pessoas acertarem, vão dividir o prêmio, é claro, tá certo, né? O prêmio é de mil reais, duas pessoas acertarem, 500 reais pra cada, mas cara, se em 25 rodadas não acertou ninguém ainda, né? Já bateram muito perto ali, bateram na trave, já teve gente que acertou dois placares, que acertou três placares, mas tem que acertar os quatro, quem acertar, leva pra casa mil reais, beleza? Meu palpite é o seguinte, ó, já vou chegar aqui pra você falando, ó, eu acho que aqui os dois times marcam, tá? E eu, no 1x1 aqui da Bélgica contra a França, a seleção francesa tá embaixo, depois da Copa do Mundo. Esse jogo aqui, eu acredito num 2x1 da Holanda, a Holanda vence por 2x1. Argentina 3x0 na Bolívia, não tem jeito, e o Brasil vai vencer por 1x0 a seleção do Peru, beleza? Fechou? Então aqui, ó, 1x1, 2x1 pra Holanda, 3x0 Argentina, 1x0 Brasil no Peru. Se eu gabaritar, eu vou ganhar mil reais? Não vou, porque eu que tô fazendo a promoção, a gente aqui do Partiu bateu. Então, se você acertar, você ganha milzão na hora, na sua conta, aqui na Bet Nacional, beleza? Tá vendo como é fácil? E a gente aqui, claro, que é patrocinada pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, e que tem um recado muito importante pra você sobre jogo responsável. Preste atenção aí. Bet Nacional, a primeira bet a fazer uma campanha pra valer de jogo responsável. E pra jogar responsavelmente, aqui vão três dicas. E é isso, é uma bet responsável, uma bet segura, a Bet dos Brasileiros, que se importa com você, tá? Pra fazer uma propaganda desse tipo aí de jogo responsável, tá bom? E você sabe que o Partiu Bateu aqui é um programa super sério sobre apostas esportivas. A gente já falou muito pra você, dando várias dicas de como fazer a sua aposta com segurança. Falando que você só pode fazer apostas se for maior de 18 anos, de não colocar uma grana que você precisa pro seu orçamento na Bet. Então, a gente sempre deixou isso muito claro. Também a situação de fazer uma gestão de banca, né? Se você colocar uma grana na Bet, 50 reais que seja, 30 reais, não gasta tudo de uma vez. Não se empolga também com os ganhos. Não tenta recuperar se perder, tá bom? Então é super importante você saber disso, beleza? Se você quiser fazer a sua conta, entrar na brincadeira, é só aqui, ó, apontar a câmera do seu celular pro QR Code, tá aparecendo no cantinho, e você vai conseguir fazer a sua conta na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Agora vamos falar de futebol? Vamos, ó, eu quero bola na rede nesse final de semana, nos jogos das seleções, mas é claro que a gente tem que falar também de Bahia e Vitória, porque, olha, estão tentando agora, né, objetivos diferentes, mas os dois times estão em uma tarefa muito difícil, porque a gente tem um Bahia lutando pra chegar na Libertadores, teve uma vida complicada agora, por conta das últimas derrotas no Campeonato Brasileiro, e a gente tem também o Vitória tentando sair da zona de rebaixamento. Mas vamos começar falando da equipe do Bahia, né, porque o Bahia, o Rogério Senho surpreendeu muita gente, dando folga muito longa pros jogadores. Quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias de folga, pros jogadores descansarem, passarem o tempo com a família. Claro, isso pesa psicologicamente também, né, traz assim, ó, pô, finalmente tô tendo tempo de descanso, tempo pra curtir minha família, foi uma maratona muito grande de jogos, mas o Bahia veio de duas semanas aí, intercaladas aí de jogos, que conseguiu uma preparação longa pras partidas, né. E o desempenho não melhorou. A preocupação do torcedor justamente é essa. Será que agora, com esse tempo longo aí, de dez dias de preparação, sendo que quatro, o Rogério Senho deu de descanso pros jogadores, o Bahia vai voltar a jogar bem, ou vai manter o mesmo desempenho dos últimos jogos? Será que ele vai ter a coragem de mudar o esquema, agora que ele não vai contar com o Santiago Áries, que jogou até pela seleção colombiana recentemente, pela data FIFA, foi expulso no último jogo contra o Flamengo, e o Caio Alexandre que tá suspenso. Será que o Nico Azevedo, que voltou a treinar, que tá bem fisicamente, vai ser o titular? Ou ele vai colocar o Iago Felipe? Será que o Iago Felipe vai ser o titular? Eu fico preocupado com essa opção do Rogério Senho, que ele já colocou em campo contra o Flamengo, né. Foi uma opção dele durante o jogo contra o Flamengo, será que ele já tava testando o Iago pro próximo jogo? Eu não quero acreditar nisso. Porque o próximo jogo do Bahia é contra o Cruzeiro, é um confronto direto, o Cruzeiro se vencer, ultrapassa o Bahia na tabela de classificação, e aí sim a pressão vai ser muito grande pra cima do Rogério Senho. Ele tá ali no G7, né, não desceu disso durante o Campeonato Brasileiro, é uma posição muito boa, eu acredito que esse ano a gente vai ter G7, não vai ter G8, eu acho que vai ter um G7 nesse Campeonato Brasileiro, e o Bahia tem que brigar por essa vaga. Essa vaga tem que ser do Bahia, não tem jeito. O Rogério Senho prometeu, os jogadores têm esse discurso, e o Bahia tem que conquistar isso. Olha o próximo jogo do Bahia, Cruzeiro, fora de casa. Jogo seguinte, Vasco, fora de casa, outro time que tá sonhando com o provável G7. E aí depois pega o São Paulo, que o Rogério Senho nunca conseguiu vencer como treinador dentro da Arena Fontenova. São três jogos que podem complicar e muito a vida do Rogério Senho. Vamos colocar a classificação na tela pra você ver como tá? Botafogo líder com 60, depois vem Palmeiras, Fortaleza, Flamengo. O G4 tá ali com 51 pontos, no momento pra mim parece inatingível pro Bahia. O G4 deve terminar dessa forma. Time que tá em baixa, é o São Paulo. São Paulo tá em baixa, é o adversário daqui a três rodadas do Bahia. O Internacional tá em alta, vem de cinco, seis jogos de invencibilidade, tá? O Internacional com 46 pontos, é um time aí que eu acredito que vai cravar o G6. E o Bahia, na sétima posição, com 45 pontos. Mais cinco vitórias aí, até o fim do campeonato, garante o Bahia no G6. Eu acredito. Quatro vitórias, dois empates, garante o Bahia no G7, pelo que os matemáticos vêm falando, né? Só que se perde pro Cruzeiro fora de casa, gente, olha o que acontece, Cruzeiro passa o Bahia, vai a 46, e o Bahia fica ali com 45, sendo ameaçado já por Atlético Mineiro, e quem sabe, em breve, o Vasco, que vai ter um confronto direto com o Bahia na sequência. E aí a gente traz aqui pra parte do rebaixamento, vamos trazer o Vitória, como tá aqui, com 29 pontos. A frente dele tem o Fluminense com 30, e é um confronto que vai ter em breve pro Vitória, a gente vai falar já já, porque o Vitória pega o Bragantino, que tá cinco pontos distante do Vitória, mas que tá em baixa, tá muito mal o Bragantino, acho que é um time que vai lutar contra esse rebaixamento aí até o fim do campeonato, tá? E, assim como o Atlético Paranaense, e o Vitória, depois do Bragantino, vai pegar o Fluminense. E aí o que a gente tem pra falar do Vitória, né? O Thiago Carpini, ao contrário do Rogério Senna, é um treinador que tá em alta, que tá com moral com a torcida, é um treinador que tá conseguindo colocar esse time pra jogar, mesmo com a perda do Osvaldo. A grande preocupação do torcedor não é o Carlos Eduardo, porque o Carpini não consegue entender que o Carlos Eduardo não tem condição de jogo no time titular do Vitória. Tem que achar uma peça pra fazer essa modificação. Ah, o Vitória não tem atacantes, não dá pra usar o Zé Hugo, não dá pra usar o Janderson mais aberto. O Alejandro, que é a grande preocupação também pra esse jogo, né? Que pertence ao Bragantino. O Vitória tá tentando ver, aí se paga essa multa de um milhão. Que multa salgada, hein, gente? Pra você ter noção, o jogador do Flamengo, o Hugo Souza, né? Que tá no Corinthians, foi 500 mil por jogo pra fazer uma partida de Copa do Brasil que ele fez, pra o do Brasileirão que ele fez também. Então, como é que pode o Alejandro custar um milhão? Pra jogar contra o seu ex-time, contra o time que pertence, né? Que tem os direitos dele. Vamos ver o que o Vitória vai fazer, porque o Alejandro tá em grande fase. Fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro, a gente vai colocar aí na tela. Ó que gol. Ele escorrega? Tudo bem. Mas olha aí, ele tava no um contra um, depois consegue passar por dois. Dando uma pedalada, dando uma tabaca, botando no meio das pernas. Olha aí, ó. Escorregou. E aí o Fux vai fazer o quê, Fux? Tomou no meio das pernas, amigo. Corte seco pro lado, a bola não foge muito do pé, e ele bate no ângulo fazendo um golaço. Mais uma vez aí, ó. Ele marcando com a descida do Mosquito, que ele faz o cruzamento e o Alejandro aí como um grande artilheiro dentro da pequena área pra finalizar. Além daquele gol contra o Cruzeiro, que foi um golaço de bicicleta, né? É o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e pode ficar de fora desse jogo. Eu pagaria se eu fosse o Fabio Mota. Alô, Fabio Mota? Vale a pena, tá? Porque se o Vitória cai por conta de um gol que não fez contra o Bragantino porque o Alejandro não tava em campo, amigo, vai ser uma tortura pra você e pro torcedor do Vitória no ano que vem, né? Então, no final do ano. Então, não tem jeito. Então, o gol contra o Cruzeiro aí, ó. Uma bike linda! No ângulo, pô. O Cássio falou que foi o gol mais bonito que ele já tomou na história. Então, um cara como esse tem que estar em campo. Não tem jeito. Essa é a preocupação pro jogo do Vitória, né? Achar um substituto pro Carlos Eduardo que não rende como titular e saber se o Alejandro vai jogar ou não. Porque o time do Carpini ele já sabe muito bem o que fazer e tá jogando bem. Tá jogando bola. Tem que só se atentar pra entrar ligado no primeiro tempo. Porque não dá pra ficar correndo atrás todos os jogos como foi contra o Atlético Mineiro, né? E também contra o Atlético Goianiense que demorou pra engatar o time do Vitória. Tá bom? Mas é isso que temos de Vitória e Bahia pra a próxima rodada do Campeonato Brasileiro que é na sexta-feira que começa, tá? O Bahia joga na sexta-feira contra o Cruzeiro fora de casa. O jogo às nove e meia da noite o Vitória joga no Barradão às quatro da tarde contra a equipe do Bragantino. Mas vamos pra sequência porque eu sei que você tá querendo dica e a gente vai trazer a melhor da rodada desse final de semana. Sabe aonde? No nosso quadro Bilhetinho Pronto da Rodada. É isso, Bilhete Pronto é quando a gente pega odds com grande odds bem esmagada com probabilidade grande de acontecer não é garantido, tá? Na aposta esportiva a gente não tem nada garantido mas é o que a gente chega mais perto ali e tem mais confiança pra colocar um valor de investimento nessa bet. Beleza? Então vamos fazer o seguinte vamos trazer aqui os confrontos que a gente vai entrar pra esse final de semana. Na Liga das Ações terceira rodada no grupo 4 a gente tem Espanha contra a Dinamarca a Espanha que tá na segunda colocação na verdade tá no El Quarto não com quatro pontos a Espanha tem quatro pontos na segunda colocação jogando contra a Dinamarca que é a primeira colocada com seis pontos. 100% de aproveitamento a Dinamarca a Espanha acabou empatando o jogo mas ainda não perdeu. E é um time que tá jogando pra mim na temporada europeia de seleções é quem tá jogando o melhor futebol. é atual campeão da Eurocopa tem um ataque muito bom um time muito ofensivo né? Depois da mudança de treinador e por isso eu acredito que a Espanha tem grande chance de marcar nesse jogo que inclusive é confronto direto pra assumir a liderança. Então vamos sentar aqui na bancada do Grimm pra fazer a primeira aposta tá? Vamos sentar aqui pra fazer a primeira aposta nesse jogo aqui do binetinho pronto da rodada tá bom? Vamos aqui Internacional Liga das Nações da UEFA no jogo do domingo na verdade não no jogo desse sábado a gente vai aqui com o jogo da Espanha contra a Dinamarca 3h45 da tarde e a gente vai no mercado de gols tá? E vamos para a Espanha marcar um gol tá pagando 1.09 a gente vai apostar aqui olha como a odd é baixa é só pra Espanha fazer um gol jogando dentro de casa jogando em seu estádio né? Em sua terra o outro jogo é Portugal e Polônia coloca na tela aí pra gente trazer esse confronto Portugal jogando contra a Polônia a Polônia jogando em casa coloca na tela pra gente ver jogo também 3h45 hoje terceira rodada do grupo 1 a Polônia que é a terceira colocada com 3 pontos Portugal tá na primeira colocação com 6 pontos 100% de aproveitamento e a gente tem jogadores muito empolgados né? porque a gente tem um CR7 buscando um milésimo gol tá focado nisso aí e a gente tem um Lewandowski reencontrando o seu antigo treinador que ele foi muito campeão e que botou ele pra jogar muita bola e tá botando a Polônia pra jogar muita bola também eu acredito que esse jogo pode ser interessante pra gente ir no mercado de gols tá? Mais de um gol e meio nesse jogo aí eu acho que pode acontecer uma odd 1 em 24 e aí já temos aqui uma cotação em 35 nessa múltipla o próximo jogo que a gente vai é do domingo jogo de amanhã que quem se enfrenta é Finlândia e Inglaterra e esse jogo tem uma curiosidade que você tá vendo ali no telão que é a Liga das Nações B não é a Série A da Liga das Nações é a Série B da Liga das Nações a Inglaterra tá nessa posição na última data FIFA a gente mandou essa dica aqui a favor da Inglaterra dizendo que ela ia dominar essa Liga das Nações B até pela pressão da torcida inglesa e deu o gringo e a gente hoje vai mandar mais uma dica aí nesse jogo porque a gente tem a Finlândia jogando em casa que é a Lanterna a última colocada e a Inglaterra que ainda tá na segunda posição com seis pontos conquistados a gente vai ter que ir nesse jogo aqui no mercado de gols também tá over um gol e meio pra ter pelo menos dois gols nessa partida e a gente somando aqui ó tem uma odd 1,65 que como eu falo aqui sempre no programa a partir de 1,60 eu acho válido a gente fazer a nossa aposta então a gente tem aqui ó tá apostando na Espanha pra marcar um gol nesse sábado em Polônia e Portugal pra ter mais de um gol e meio nesse sábado e no domingo Finlândia e Inglaterra pra ter mais de um gol e meio também vamos colocar aqui a nossa stake fixa que é 100 reais e fazer a nossa aposta no bilhetinho pronto da rodada pra esse final de semana é isso essa é só a primeira bet a gente vai pro intervalo volta já já com muito mais informação e dicas pra você aqui no Partiu Bateu fica ligado a bet nacional a primeira bet a fazer uma campanha pra valer de jogo responsável e pra jogar responsavelmente aqui vão três dicas um sempre jogue dentro de suas possibilidades financeiras dois estabeleça um limite de tempo pra jogar três tenha na cabeça que o jogo é um entretenimento foi feito pra você se divertir bet nacional uma bet diferente a bet dos brasileiros estamos de volta aqui com o Partiu Bateu você acompanhando o nosso programa todo sábado 10 da manhã na tela da Band inclusive uma dica pra você hoje tem futebol aqui na tela da Band a partir das 4h20 da tarde a gente tem a transmissão de Ceará e Ponte Preto um jogaço da Série B do Campeonato Brasileiro inclusive já já vou dar uma dica pra você sobre um jogo da Série B do Brasileirão mas antes eu quero te fazer esse convite pra acompanhar esse jogo pra toda a região norte toda a região nordeste vai ter acesso a Ceará contra a equipe da Ponte Preta Ceará buscando uma vaga no G4 a Ponte Preta lutando contra o rebaixamento e eu vou estar na transmissão ao lado do Nelsinho Góes e também o Pedro Pinheiro vai estar na reportagem ao vivo direto do Castelão lá em Fortaleza mas vamos falar de seleção já que a gente mandou uma dica aqui na Liga das Nações Europeias e daqui a pouco também tem um combinho com jogadores pra marcar gol com ódio acima de 30 com jogadores da Liga das Nações Europeias então fica ligado que tem uma chance boa da gente se divertir nesse final de semana só que já que a gente falou de seleção vamos mostrar aqui como foi fez contra o Bahia beleza ótimo muito obrigado por ter feito o gol mas na parte de cima da tabela de classificação que vai enfrentar o Peru bem mais tranquilo no meio da semana beleza seleção pelo amor de Deus dá uma ajuda pra gente aí Brasil na quarta posição Argentina líder com 19 Colômbia em segundo com 16 Uruguai com 15 Brasil com 13 Equador e Bolívia ali com 12 pontos eu acho que essa Bolívia vai briscar uma vaguinha na Copa tá Venezuela Paraguai Chile e Peru são os últimos colocados lembrando né que praticamente todo mundo aqui vai pra Copa até a sétima posição aqui que vai tentar uma repescagem contra um time da Oceania é talvez aí só três times na verdade vão ficar de fora dessa Copa do Mundo na América do Sul muita gente lembrando também que a Argentina no ano passado tava tipo o Brasil passou um perigo na Copa passada de não ir pra Copa e foi a campeã mundial tem essas coisas que acontecem né e lembra que 2002 2002 quase não classifica teve a salvação da seleção ali nas últimas rodadas foi campeão 94 a mesma coisa mas é isso gente não dá pra se apegar a isso não tá porque a nossa safra tá muito fraca tá muito difícil da gente ver um Brasil como vinha antigamente 94, 98, 2002, 2006 pra mim ali foi a grande fase da seleção brasileira onde eu tava nascido já né que eu sou da década de 90 ali nascido nos anos 90 tá bom mas vamos de dica eu prometi pra você que ia ter dica na série B do campeonato brasileiro e quero saber você confia nessa seleção? o que você tá achando dessa safra? comenta aí no chat que a gente tá na live do YouTube o que você tá achando da seleção brasileira o Dorival Júnior é o técnico certo? porque o cara foi campeão da Copa do Brasil o Diniz foi campeão da Libertadores não deu certo será que o problema é técnico mesmo gente? se o Diniz não deu certo se o Dorival não tá dando certo será que tem que vir o Abel Ferreira aí pra dar certo pra dar sequência? um exemplo aqui o Rogério Senne mesmo disse que não quer trabalhar em seleção ele prefere trabalhar em clube dá pra ter uma sequência dá pra conhecer melhor os jogadores dá pra os jogadores saberem como ele pensa e como os jogadores pensam ele fica sabendo também e na seleção ele não vai ter isso ele vai ter dois jogos a cada dois meses então fica aí o questionamento o que você acha quem seria melhor pra assumir essa seleção brasileira tá aí o Rogério Senne com o Felipe Luiz reencontro importante e bonito que teve aí no último jogo ele foi treinador do Felipe Luiz foi campeão com o Felipe Luiz e deu pra ver a reverência dos jogadores do Flamengo o Bruno Henrique foi abraçar ele o Gabigol foi abraçar ele o Gerson foi abraçar ele todos esses jogadores inclusive o Felipe Luiz que a gente viu com a reverência muito grande olha a rasca aí o rasca aí todo mundo falando com o Rogério Senne porque é um cara que apesar da teimosia que tá demonstrando aqui no time do Bahia ele é um cara que é vencedor tem o espírito vencedor é bom de grupo ele sempre tá enaltecendo seus jogadores ali nos bastidores você viu o vídeo de bastidores do Bahia e por isso que a gente viu uma filinha pra cumprimentar o Rogério Senne pelo Flamengo e também os jogadores do São Paulo sempre fazem isso também pra cumprimentar esse cara que é um grande ídolo aí do futebol brasileiro mas vamos de dica né o programa tá chegando ao fim a gente vai trazer aqui pra você a dica na Série B do Campeonato Brasileiro partiu a análise vamos lá que a gente tem jogo hoje 18h30 Santos e Mirassol isso é briga aqui gente por G4 e liderança o Santos se vencer pode assumir a liderança o Mirassol se perder pode sair do G4 e a gente tem aqui a 31ª rodada o Brasileirão Série B já chegando ao fim a sua reta final e a gente vai colocar aqui o retrospecto do Santos jogando em casa o que é que tem o Santos jogando em casa como são os números dele a gente vai colocar aqui na tela pra você o Santos venceu por 1x0 o Operário no último jogo que teve em casa empatou com o Novo Horizontino naquele mini campeonato paulista a gente teve 2x1 o Santos em cima do América Mineiro empatou com a Ponte Preta por 2x2 empatou com o Amazonas por 0x0 o Santos tá vivendo uma fase não muito boa 3 empates nos últimos 5 jogos dentro da sua casa tá e a gente vai aqui pro próximo pra próxima tela que são os números do adversário do Santos mais uma vez um campeonato paulista dentro da série B a gente tem o Mirasol com a campanha não tão boa assim fora de casa venceu o Goiás por 1x0 mas perdeu pro Guarani por 1x0 nesse mini campeonato paulista tomou 3x2 do Ituano mais um time paulista que ele perde empatou com o Paissandu por 0x0 e ganhou do Ceará as únicas duas vitórias foram aqui no último jogo e lá atrás no quinto jogo que foi contra o Ceará lá no Castelão que ainda tava com o técnico antigo não era o Léo Condé ainda e a gente vai sentar aqui pra mostrar pra vocês qual a dica depois disso tudo eu acredito gente num Santos diferente pra essa rodada né a gente tem o Santos jogando em casa na Vila Belmiro que não perdeu na história pro Mirasol ainda jogando dentro da Vila tá e a gente vai apostar aqui fazer a nossa fézinha pro Santos vencer o Mirasol nessa rodada de campeonato brasileiro por tudo que a gente falou né apesar de o Santos ter uma baixa do jogador boliviano que tá na eu esqueci o nome dele agora perdão mas ele tá na seleção boliviana jogou muito até ontem inclusive só que ele não é titular no Santos Pazman um cara que é de seleção não é titular no Santos da Série B então o Santos não tem essa baixa tão importante assim tem uma baixa no banco de reservas acredito que o Santos vai conseguir vencer esse jogo aqui contra o Mirasol jogando em casa vai voltar a encontrar o caminho da vitória e quem sabe assumir a liderança é o Miguelito o jogador do Santos bem lembrado aqui pela nossa coordenação beleza então tá feita a nossa fézinha aí pro jogo do Santos final de semana é a Série B do Campeonato Brasileiro que eu te lembro tem transmissão na Band vai ter jogo nesse sábado 5 da tarde e também no domingo vai ter mais uma partida de TV aberta rede nacional pra todo o Brasil beleza? só que agora chegou a hora sabe de que? combito é aquele momento muito importante pra você que gosta de fazer uma brincadeira pra você que tá com a grana sobrando pra você que vamos dizer assim olha eu jogo cartola já jogou o cartola FC? sabe o que é o cartola? é aquele programinha do brasileirão né aquele aplicativo do brasileirão que você monta um time baseado nos jogadores que você acha que vão andar bem na rodada e aí se o cara fizer um gol você ganha uma pontuação se o cara der uma assistência você ganha outra pontuação se o cara fizer uma falta você perde uma pontuação só que aqui a gente pode brincar de outra forma a gente pode fazer aqui ó quem eu acho que eu quem eu colocaria no meu cartola que eu acho que vai fazer gol então pô Yuri Alberto vai fazer gol Everaldo vai fazer gol Arrascaeta vai fazer gol eu vou colocar e vou botar uma graninha em cima pra ver se eu ganho uma verba beleza? pra ver se eu tenho um retorno legal então é isso que a gente faz aqui a gente tenta acertar três jogadores que vão fazer gol na rodada e chegou a hora com seleções vamos sentar aqui mais uma vez na bancada vamos de novo aqui ó pra bancadinha do green pra gente buscar pra esse final de semana é a nossa fanbet que a gente chama né é o momento que a gente faz uma brincadeira a gente se diverte apostando e o que é que faz porque eu falo de diversão porque não é uma parada certa né é muito mais difícil você acertar e por isso que a gente coloca uma grana muito menor se a gente aposta aqui na nossa stake é de 100 reais a gente vai apostar muito menos que é 10 reais porque é um dinheiro perdível pra gente entendeu então consulta aí a sua banca pra não botar muito dinheiro e acabar perdendo o dinheiro que você precisa tá bom então vamos aqui ó começando com Polônia e Portugal beleza Polônia e Portugal eu já falei pra você que o Cristiano Ronaldo tá em busca do milésimo gol tá nessa fé aí que vai conseguir chegar Cristiano Ronaldo tá pagando 2.06 não vou nele eu vou no Lewandowski Polônia jogando em casa Lewandowski eu acho que consegue furar esse bloqueio essa defesa da seleção portuguesa o outro o outro jogo que a gente vai é o jogo da Espanha contra a Dinamarca a gente vai no jogador muito rápido e muito bom o Lamine Yamal pagando 3.32 pra marcar um golzinho e agora a gente vai pro outro jogo aqui também da Liga das Nações é o jogo que acontece no domingo tá o jogo da Inglaterra Inglaterra jogando contra a Finlândia já falei que a Inglaterra tá jogando a Série B da Liga das Nações e precisa mostrar o seu valor não vai tá com o Harry Kane jogando ele é dúvida pro jogo acredito que ele não joga e também o Saka o Saka não vai tá jogando tá saiu machucado da última partida por isso que eu vou no Bellingham tem grande chance dele marcar temos uma odd 35.26 vamos colocar aqui 10 reais como eu já falei pra voltar 350 reais vamos orar pra essa da Grimm porque a gente vai ficar com muita grana se isso bater é o combinho aí de jogadores pra marcar um gol nesse final de semana gostaram? esse é o clima do Partiu Bateu você se quiser ver essas dicas mais uma vez vai no nosso youtube.com barra Partiu Bateu que você vai ter acesso a todas elas tá bom? tá lá a nossa live vai ficar registrada lá pra você assistir mais uma vez valeu? gente a gente vai ficando por aqui forte abraço a todos até o próximo sábado um ótimo feriado pra vocês um grande beijo tchau tchau